Música Dalva, assim, com relação a essas ocorrências aí que tem acontecido, eu particularmente tô achando que Farroupilha tá diferenciado. Tu viu essa diferença na rua, assim, desde o começo, das pessoas se cuidando? Qual é a tua impressão? Logo no começo eu percebi, eu achava que não, que até que não. Agora sim, de uns 20 dias pra cá as pessoas estão começando a se cuidar mais. Até inclusive nas filas, né, eu tenho que fazer compra, eu preciso ir a banco, essas coisas. Antes as pessoas te grudavam mais, né, tu pegava o olho ali, então tu ia pra frente. Agora já não, tu vai na fila de lotérica, tu vai na farmácia, as pessoas já têm, né. Então eu acredito que o momento hoje sim, as pessoas estão se cuidando mais. É, das máscaras, assim, desde o começo, que eu demorei pra sair também, né, porque a filha mais velha e o Genro estão me dando todo o apoio ali, comida na porta da casa, não precisa nem sair, né. E o Genro sabe cozinhar bem, sabe, então estamos bem, né. Tu tá tranquilo. É, tá tranquilo. E a gente parou também das gravações na TV por um bom período e só a gente fez algumas coisas diferentes, né, pra manter a programação normal, né. Mas as primeiras saídas que eu notei me surpreendeu o uso da máscara. Me surpreendeu. Que nem eu te falei, com exceções de alguns velhinhos que... Que é justamente quem precisava mais, né. É, velhinhos que eu digo acima de 60, que nem eu, né. Eu já me considero um velhinho novo, né. E no mais, Dalva, assim, tu não recebendo mais hóspedes, como é que tá o giro? Tá difícil pra ti? Porque as despesas não param, né. É, as despesas não param. Na verdade é assim, o que que acontece, Glacir? Tu sabe que a gente tem um número X de hóspedes que a gente precisa. A gente perdeu este voo que eu te comentei, então, esta vaga desse voo tá vaga, porque a gente não está recebendo hóspedes. Isso também. O teu custo fixo é o mesmo. Exatamente, o teu custo fixo é o mesmo. Então, nós perdemos esse... É, foi só isso aí, esse aí que a gente perdeu. E com relação às pessoas que tem os hóspedes lá, não precisou negociar nada por enquanto? Não, por enquanto não. Tá bem tranquilo, isso tá bem tranquilo. Pra nós o que tá difícil hoje, Glacir, é o quadro funcional. Por quê? Em função da gente ter que dar férias pra essas pessoas que trabalham, o nosso grupo de profissional tá reduzido. Então, a gente tá fazendo... tem pessoas que estão fazendo horas a mais pra gente poder dar conta, porque não dá pra... não tem como tu pegar a gente de fora. Então, o doutor Fábio mesmo pediu, Dalva, te vira com aquilo que tem. A gente precisou modificar algumas rotinas da casa, né? Tão correndo mais. O dia a dia das coisas ali, pra poder dar conta do recado. Muito bem. Então, o recanto das borboletas, da Dalva, desde 12 de março, está dentro dos padrão e não teve problema? Não, não tivemos problema. Até a gente recebeu a visita da Vigilância Sanitária na segunda. Agora, nessa? É, nessa segunda aqui. Porque, como eu tinha te falado, a gente precisou levar uma avó. Eu acho que hoje tá fazendo 16 dias. a gente precisou levar no plantão da Unimed, né? E como tudo que tem, qualquer sintoma respiratório, entra via Covid, né? E foi o que aconteceu. Ela entrou por ali, aí então já foi pras estatísticas lá. Então, isolamento. Ela ficou num quarto completamente isolada, com tudo, tudo, tudo o que pede, né? Durante esses 14 dias. E aí, ontem, segunda-feira. Hoje é quarta. 11, né? É, dia 11 foi feito... O teste rápido deu negativo também, então... Bem tranquilo. Já saiu de isolamento. Ontem saiu de isolamento. É um cuidado muito necessário que tem que ter, né? É. Porque, assim, se tu não cuidar, depois o desgaste é bem maior. Muito maior. Tchau. 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 Obrigado.